Será que vai agora? Ai meu Deus do céu Pronto Hoje só tá dando problema Uai Olha o pessoal daqui Nada aqui Nenhum item aqui também Opa Nada aqui também E aí cara Caráter suspeito Quem é suspeito aqui? Eu não sou suspeito Oh cachorrinho lindo Eu também tenho um Quer dizer eu tinha Outro poxena? Tá bom Vamos trocar Poxena contra poxena Não Eu não tenho poxena Eu tenho maitena Desculpa Vou quebrar pedra agora Isso Putz Falta um pouquinho Perdi isso Ah é você perdeu Levei o time magma O time a derrota Mas fiz meu trabalho Tem dois botões aqui Tem dois botões aqui O que? O que? Oh Um zubat Fazer churrasquinho de morcego O que está errado contigo? Não está cansado? Não Não estou Comecei agora Lembrar Não posso me lembrar Onde pus a master bola Se não guardar isso O chai vai me matar Você disse Master bola Ah caramba Ruin que não dá pra correr aqui Agora vim pra cá Vixe Tem um botão ali Tem outro ali Você pode me falar Pra onde tem aqui? E é Manter o relógio Do esconderijo É chato Assumirei Que? Eu não estou Entendo mais nada Caraca Três Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Puts, bolsa tá cheia. Ferrou. Então depois eu troco. Uma fotocópia azul será? É muito complicado. Tá, tem um botão aqui e tem um botão ali. Combustível ok, carregado, lanche ok, carregado. Nada me deixa mais esborrecido que um intrometido. Puts, no meu. É, só de que tirou um pouquinho. Caramba, eu tenho que pegar o meu Pikachu. Tem que começar a treinar o Pikachu. Levei uma lambida. Hum? Hum, achei que isso aconteceria. Meu missão não se sustentou. Isso tá vazio também. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Não, tem um botão aqui. Tá. Hum? Hehehehe. Já pegaram aqui? Ou menosprezamos? Mas é isto. São... Corte dos grunidos que vêm longe. Não vou protelar seu tempo. Vou te pulverizar. Administrador... Tá bom. Tá focando muita energia. Vamos acabar com ele agora. Filho da mãe? Não, não. Não vai ter muito tempo. Não vou! Eu não vou! Não vou, não vou. Não vou. Não vou. Bem... Como eu não sei de que tipo é esse? Eu nem vi direito. Camerupti... Nossa mãe! Que tipo é esse? Voa, passarinho, voa. Vamos lá, galera, confio em você. Vamos acabar com tudo agora. 300 pontos, 900 pontos. MyChina, tá bom. Um ataque mais forte aqui dele. Perdi também. Hehehe, enquanto brincava contigo, nosso chefe terminou seus preparativos. Filho da mãe. Hehehe, nosso chefe já foi para alguma caverna debaixo do mar. Você vai persegui-lo, o mar é grande e largo. Após ele couve. Mas irá achá-lo? Hehehe, filho da mãe. Espera aí. Putz, eu voltei para o começo. Tá. Ô, carvana, a bosta está cheia. Vou ter que voltar aqui só para pegar as coisas. Lembrar, não posso lembrar. Onde eu preciso pegar a sua serbola? Tá. A sua serbola está ali em cima. Estou sentindo isso. Você quer saber onde sobre nosso condenígio? Eu tenho que me bater. Caramba, tá bom, eu te bato. Você quer que eu te bato? Eu te bato. Ah, vai usar o Nú, meu. Ah, vai usar o Nú, meu. Puxina. Puxina. Tá bom. Pode usar a Puxina. Tem que guardar alguns itens lá no computador para vir pegar os itens aqui. Não acredito. Só achar um computador aqui vai ser melhor. Prontinho. Não venço tudo. Tá, agora me conte sobre o esconderijo. Nosso esconderijo? Bem, digamos, há um submarino distante. Mas até agora... Filho da mãe. Olha que eu volto aqui de quebra no meio, hein. Qual foi que eu usei? Foi esse? Ah, uma bolainha. Filho da mãe. Ah, cansei de espera. Deve lutar comigo também. Caramba, todo mundo quer lutar agora? Vocês não gostam de ser de apanhar, não? Justo o Nú, meu. O Nú, meu. Cansado e agora eu perdi. Caramba, mas... Chefe é o bastante? Não, 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 não. Você é de novo? Senhor do céu. Hoje eu tenho que ir. Tá, não é por aqui. Tchau, tchau. 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 caraca é qual ah cheguei onde queria não é muito efetivo filho da mãe vou pôr do tipo planta na frente agora pokemon rosélia trocar outro pokemon quer ver mas isso vai ser eliminado rapidinho filho da mãe caramba pensei quinha filho da mãe bolsa e vive vou usar essa poção aqui pra acabar com ela logo humm 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 e e e Eu vou pra onde? Tá. Tem um item ali. Ah, caraca, agora eu não lembro como entrar pra pegar aquele item. Ah, quer saber, vou tentar sair dessa coisa aqui, depois eu volto. Filho da mãe não era pra entrar em batalha agora. Deixa eu dar uma olhada. Ah, agora abriu. Mas vamos acabar por aqui, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Porque... Acho que agora dá pra ir pra lá, né? Então... Vamos ver no que dá agora. Tá. Então... Tchau. 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 Tchau.